Fala, cervejeiros! Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cervejeiro Caseiro. A gente tá um tempinho aí sem soltar alguns vídeos completos novos, né? A gente tinha um vídeo mais completo semanal no YouTube. Quem já acompanha um pouco mais de tempo sabe que a gente teve agora recentemente o lançamento da nossa primeira turma do programa Cervejeiro Caseiro. Então, acaba que a atenção tá sendo voltada pros alunos que estão fazendo parte dessa primeira turma e que tá sensacional, tá sendo muito conteúdo, tá sendo gerado muito conteúdo bom e bem aprofundado, então demanda bastante tempo, né? Então, por isso que a gente tá um pouquinho mais afastado por aqui. Mas eu quis trazer esse vídeo aqui até porque foi uma coincidência. Eu vi rolando no YouTube um tempo atrás, faz umas três semanas mais ou menos, um vídeo da Lalleman, muito legal, falando sobre biotransformação. E aí, recentemente, a Lalleman lançou um produto também, que é uma enzima, né? Que faz a biotransformação e lançaram a página em português já. E eu acho que não vi nenhum vídeo, ninguém falando sobre esse produto ainda, obviamente não tá no Brasil, né? Mas eu queria dar uma pincelada nisso com vocês, mostrar esse vídeo que eu vi, que eu achei muito legal sobre biotransformação. E depois a gente falar um pouquinho sobre esse produto que provavelmente aí pra 2021 a Lalleman com certeza já vai tá trazendo pro Brasil, tá? Então, só pra vocês saberem, né? O vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje é sobre esse produto aqui, que é o Aromazime, tá? E o vídeo que eu vi, que eu achei muito legal, eu quero compartilhar com vocês. Eu vou dar um play aqui, o vídeo tem alguns textos em inglês. Eu vou dando uma paradinha pra gente tentar traduzir e falando um pouquinho mais sobre ele, que eu acho que vai ficar bem interessante pra gente dar uma olhada, tá? Então, vamos lá. O vídeo é esse aqui. Então, biotransformação, né? Os modos da enzima e como elas influenciam no aroma. E aí, o vídeo que fala, né? Que teve algumas pesquisas recentes que descobriram que algumas espécies de levedura poderiam influenciar no sabor e no aroma, interagindo de alguns compostos específicos vindos do lúpulo. E esse processo se chama biotransformação. Então, algumas cepas, né? São capazes, eles têm um nível muito grande de atividade de beta-glucosidase e ou beta-liase, né? Que são as enzimas que fazem essa conversão de compostos não aromáticos pra compostos aromáticos. E essas enzimas, elas são capazes, então, de transformar esses compostos, de liberar compostos aromáticos a partir de compostos não aromáticos advindos do lúpulo, tá? Então, essa tela, até eu queria parar, que eu achei uma das mais legais, que é sobre quais são as leveduras da linha da Lalleman que tem a beta-glucosidase e beta-liase, né? Os maiores níveis de beta-glucosidase. Quando a gente fala em biotransformação, até a gente tem um vídeo no canal, vou deixar linkado no card aqui, que foi um vídeo sobre uma live, na verdade, que a gente fez, que era sobre em busca da New England Perfeita. Essa live, ela foi baseada até muito no livro do Scott Jenish, que é esse livro aqui, né? O The New IPA. E muito daquilo que a gente falou ali naquela live, então, foi baseado nesse livro, que fala bastante sobre biotransformação. E aí, quando a gente foi falando sobre isso nessa live, a gente entrou bastante nesse assunto da questão de qual levedura que teria maior nível de beta-glucosidase, ou menor nível de beta-glucosidase. E uma das leveduras que a gente falou naquela época, e eu até fiz um teste logo depois dessa live, foi a BRY97, tá? Que é a West Coast IPA, na verdade, a levedura West Coast da Lalleman. E eu já gostava de usar ela para fazer APAs e IPAs. E ela tem, dentre todas as leveduras da Lalleman, inclusive, botando aqui junto, a Verdun, que é a última que eles lançaram, que é específica para biotransformação, para fazer New England IPAs, na verdade. E também eles têm a New England, a cepa da New England também, que tem um nível alto de beta-glucosidase. Mas a BRY97 foi a que maior teve nível de beta-glucosidase para fazer essa biotransformação. Então, eu só achei bastante interessante trazer isso aqui, porque muita gente estava buscando só as cepas específicas para fazer New England, que era a Verdun, ou a própria New England da Lalleman, sendo que a BRY tem um nível de beta-glucosidase muito alto também. E o teste que eu fiz foi muito, muito relevante. E eu consegui extrair muito aroma de uma quantidade ínfima de lúpulo, que foi 3 gramas por litro, num dry hopping. Então, vamos continuar aqui. Ele fala também da beta-glucosidase, que é a outra enzima que também faz a biotransformação. Ela não é tão citada quando a gente fala, lê sobre biotransformação. Mas isso aqui vai trazer que alguns dos aromas, na cerveja finalizada, tem esses compostos voláteis aí, dependendo da levedura que se usa, dos lúpulos que se usam também. E essa parte aqui foi uma das que eu achei mais interessante, que é onde ele fala que tem vários fatores que vão interferir na questão da biotransformação. Então, a gente tem o lúpulo, a variedade do lúpulo, a origem, o ano da colheita também, da safra, o ponto de adição do dry hopping também, se é um dry hopping que é feito no começo da fermentação, se é um dry hopping que é feito no final da fermentação, o processo de braçagem mesmo, de mostura também influencia, e as condições do ambiente mesmo, o pH, a temperatura, tudo isso acaba influenciando na biotransformação que a gente está buscando. E por último ali era a cepa de levedura escolhida também. Então, a biotransformação é um processo químico, bioquímico bem complexo, e aqui ele fala que o dry hopping feito durante o começo da fermentação vai resultar na extração de compostos mais aromáticos para fazer a biotransformação, e que durante a fermentação ativa é o melhor ponto. O dry hopping feito no final da fermentação vai trazer também alguns compostos, menos arrasto de compostos, mas menos biotransformação. Então, isso aqui era o videozinho, basicamente, que eu queria mostrar para vocês. Quando eu ouvi esse vídeo, não tinha sido lançado esse produto da Lalleman, que é esse aqui, que é o Aromazime, e aí esses dias eu entrei para... Como curiosidade, eu falei, pô, será que já lançaram? Será que já está no site? Como é que está? E eu me dei de cara com essa página, que ficou muito legal, já está traduzida por português, inclusive, e a gente vai dar uma olhadinha, porque eles trouxeram alguns dados e alguns testes que eles fizeram com essa enzima que ficou muito legal. Então, qual que é o objetivo dessa enzima? É aumentar sabor e aroma, que é biotransformação, que é conseguir mais com menos, tá? E aí eles colocaram, até botaram um gráfico aqui que está virando tendência, os cervejeiros estão procurando mais sabor e aroma de lúpulo nas suas cervejas. Então, tem um gráfico aqui, desde 2009, que a demanda por variedade de lúpulos de aroma aumentou drasticamente. Então, a gente teve um pico aqui muito, muito grande até 2016, e aí que começou a estabilizar um pouco mais ainda, a gente está numa crescente, e cada vez está tendo novos lúpulos, sendo lançados todo ano, com cruzamentos, mudança genética e tudo mais, para conseguir mais óleo, mais compostos aromáticos. Então, está sendo a ideia sempre a gente conseguir hipas e apas mais aromáticas aí, tá? Então, aqui ele dá uma leve pincelada, né? Por dentro do lúpulo, né? O que é o quê? Quais são as partes, né? O que mais importa para a gente aqui são as glândulas de lupulina, que é onde se encontram as resinas e os óleos essenciais que vão trazer o aroma para a gente, né? Então, aqui, já falando o que eu acabei de comentar, os aromas e sabores do lúpulo vêm da resina e dos óleos, né? Que são encontradas na lupulina. E aí ele fala, né? Que um cone de lúpulo seco, o seco que a gente fala, é o que a gente usa, né? Porque, para quem não sabe, o lúpulo não é colhido diretamente do pé e jogado direto na panela, né? Ele é todo feito um processo aí de secagem nele, muito específico, inclusive, para a gente não perder esses compostos aromáticos, né? Então, 15% a 30% do cone seco é de resina e de 0,5% a 3% só que são os óleos essenciais responsáveis pelo aroma, que é o que a gente quer, tá? A gente tem 4% também de polifenol que pode trazer aquela um pouquinho de adstringência, mas também traz um pouco de sabor, complexidade, se bem utilizado, né? Então, aqui eles também falam, né, sobre a questão dos óleos essenciais, como é que são divididos isso? Tem a fração de hidrocarboneto, a fração oxigenada, a fração sulfurada, isso tudo, tá? A gente falou durante essa live também de busca da New England perfeita, tá? A gente fala um pouco sobre isso aqui, Linalol, Merceno e por aí vai. Não vamos entrar muito a fundo, a ideia era mais trazer sobre esse produto, né? E aí ele fala aqui onde a gente queria chegar, né? Que alguns óleos dessa fração oxigenada são inodoros, a gente não consegue sentir os aromas dessa fração oxigenada. e aí o que esse produto faz? Ele consegue liberar essas moléculas dessa fração oxigenada que normalmente não tinha um aroma, ele consegue biotransformar em compostos que tem aroma. Então é isso que vai acontecer aqui, aumentar aromas com biotransformação do lúpulo, né? Então o lúpulo contém compostos aromáticos que são ligados a conjugados não voláteis e as enzimas da levedura podem quebrar esse conjugado para liberar esses compostos aromáticos e aumentar sabor e aroma do lúpulo, tá? Então a levedura facilita a biotransformação do lúpulo e otimiza o sabor e o aroma da variedade de lúpulo menos aromática, tá? Então isso aqui é muito, muito, muito legal, tá? Então aqui ele fala, né? O papel da levedura no aroma da cerveja também, a gente sabe que cada tipo de levedura vai te trazer a questão de aromas, né? Alguns vão trazer um pouco mais de éster, outros vão trazer um pouco de fenol. Então ele botou como exemplo, né? Alguns aromas e sabores que a levedura pode trazer, pode trazer floral, pode trazer a banana, né? Que no caso das leveduras de vais, pode trazer o frutado, a gente tem algumas leveduras inglesas que trazem bastante esse esterificado. Solvente também é composto de algumas leveduras belgas, produzem um pouco mais quando a gente abusa um pouquinho da temperatura, são mais da parte de fenóis, né? Aí tem anis, maçã, maçã ácida, que é o cetilactato também. E aí o que que acontece aqui, né? A levedura também produz enzimas glicosidase, tá? Que é o que a gente, que é onde a gente quer entrar também aqui. Então essas enzimas beta-glicosidase transformam glicosídeos não aromáticos em terpenos aromáticos. Então essa é basicamente o resumo, né? De biotransformação. Esse processo chamado de hidrólise libera terpenos aromáticos de glicosídeos que antes não eram voláteis. Então aqui ele dá exatamente, né? A quebra desses compostos químicos, né? A quebra química aqui transformando esse linalol glicosídeo. Aí a gente tem a ação da beta-glicosidase que vai gerar glicose, que é o açúcar fermentável e vai gerar o linalol que são os terpenos aromáticos, que é onde a gente traz aquele aromão que a gente gosta do lúpulo, tá? Então aqui, né? Se você sabia que as enzimas beta-glicosidase liberam aromas impactam os resultados da cerveja final, é isso que a gente está buscando, né? E aqui ele vai falar que a seleção da cepa, né? É crucial. Então aquilo que eu falei para vocês, né? A gente viu naquele gráfico que ele traz também, não traz o gráfico completo, mas traz as enzimas, as cepas que mais tem a enzima beta-glicosidase dentro da linha deles, né? E como eu falei para vocês, então aqui embaixo tem a enzima que mais, a cepa que mais tem que é a BRY97, que é a West Coast. Depois a gente tem a BLCZON, que já não vai caber muito bem para a gente fazer IPA ou APA, né? Porque o perfil da BLCZON é bem específico para a CZON mesmo, é bastante especiaria, bem condimentado. E aí depois a gente tem a New England, a Keown, que é para fazer Keuch, né? Foi lançada até há pouco tempo. A VOS, que é uma Akvike, e depois a gente tem a Verdun, que foi a última que foi lançada também, que o pessoal tem falado muito bem sobre ela no uso de New England IPAs, tá? Então, aqui eles colocaram, as enzimas beta-glicosidase, beta-glicosidase exógenas, podem aumentar a biotransformação. E aí eles fizeram um teste que eu achei muito legal, acho que é um dos pontos altos desse vídeo. Eles fizeram uma receita teste, que foi uma Brutipa, com 6% de álcool. Eles usaram a cepa BR-Y97, que é a West Coast deles, usaram lúpulo Chinook e Centennial, e fizeram um dry hopping de 12 gramas por litro, tá? E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma degustação a cegas, então colocaram um painel para o pessoal geral, para pessoas meio que aleatórias, e um painel para especialistas, tá? Então, em ambos os casos, os copinhos que estão aqui em amarelo, eles são foram das pessoas que preferiram a Brutipa com enzima, e quem, os copinhos escuros aqui, são das pessoas que preferiram o controle, que era a mesma cerveja, só que sem as enzimas. Então, em ambos os casos, a gente teve um acréscimo muito mais gente gostando da cerveja com enzima do que sem enzima, tá? Então, ele até colocou, ressaltou aqui, que foi 226% o aumento na concentração de linalol em comparação com a cerveja controle, com a cerveja que não tinha a enzima. Então, é um aumento muito grande na concentração de linalol, que é justamente esse composto aromático que a gente busca, que vem do óleo essencial do lúpulo. Isso aqui, ele coloca, até foi medido no headspace da fermentação, através de, acho que se não me engano, essa sigla aqui é de cromatografia gasosa. E a conclusão dos ensaios, que foi que o uso da beta-glicosidase afeta o aroma e o sabor da cerveja. Então, aqui ele já até reforça mais um daqueles detalhes que a gente falou já mais no começo do vídeo, que a cepa de levedura que tu vai escolher vai influenciar, o ano da colheita do lúpulo, o país de origem, as condições de braçagem, a variedade de lúpulo, tudo isso vai importar. Não quer dizer que tu vai simplesmente colocar enzima e vai ter uma cerveja extremamente aromática. Tudo tem que estar sendo feito, pensado nisso desde o começo da braçagem, quais os lúpulos escolher e tudo mais. Então, aqui ele colocou alguns benefícios de usar a enzima beta-glicosidase. Ele coloca aqui que aumenta a diversidade de sabor e aroma do lúpulo, mudando a proporção de compostos de terpenos específicos. Melhora o mouthfeel, que é a sensação de boca, melhora a drinkability ao reduzir o amargor adstringente. Aumenta a fermentabilidade do mosto, isso aqui justamente também por conta daquela reação química que eu botei lá em cima, que ele quebra um composto em açúcar fermentável e a outra parte em aroma. Então, essa parte que não seria fermentável antes agora vai ser fermentável, então aumenta a fermentabilidade e aumenta a complexidade do aroma da cerveja quando combinado com leveduras selecionadas e melhora sabor e aroma de lúpulo. então a ideia da enzima é justamente fazer mais com menos. Eu confesso que eu fiquei bem animado com o lançamento desse produto, eu já venho estudando um pouquinho de biotransformação faz um tempinho, então li bastante já, já queria testar a enzima, comprar aqui no Brasil, mas é bem difícil de achar ainda. é uma enzima bastante utilizada já para o pessoal que faz vinho, usa essa enzima com a mesma ideia de liberar alguns compostos aromáticos que sem a beta-glucosidase eles não conseguiriam liberar e vamos esperar que a Lalleman consiga trazer essa enzima para o Brasil o quanto antes, até a própria levedura deles, a Verdun, ainda também eu não consegui achar aqui no Brasil em nenhum brewshop por conta da pandemia e tudo mais, muita coisa atrasou, até tive contato com o pessoal da, os representantes da Agrária que são da Lalleman também, então eles falaram que por conta disso tudo muitos dos lançamentos acabaram não vindo para cá esse ano, atrasou bastante a distribuição, a logística e tudo mais, mas eu achei muito legal, eu acho que a gente vai dar um salto muito grande em questão de conseguir fazer mais com menos mesmo, um exemplo até, eu comentei ali, dei uma pincelada por cima, mas vou deixar linkado também, em outro vídeo aqui que eu fiz que é de uma Session Raze IPA, logo depois que a gente fez essa live falando sobre, em busca da New England perfeita, falando sobre biotransformação e tudo mais, eu montei a receita de uma New England para a gente tentar trabalhar o máximo de biotransformação e acabou que eu fiz uma Session Raze, eu fiz uma versão quase que era uma New England só que com muito menos lúpulo, um pouco mais leve também, mas usando a BRY97, então usei Citra, Mosaic, usei Idaho e Amarillo, se eu não me engano, foram lúpulos bem aromáticos e eu fiz uma adição, a adição do Dry Hopping de 3 gramas por litro já no começo da fermentação, enquanto tinha bastante fermentação ativa do BRY97 e a explosão de aroma que teve apenas com 3 gramas por litro foi um negócio absurdo, eu ia fazer um segundo Dry Hopping e eu acabei até abortando o segundo Dry Hopping porque foi impressionante o resultado que eu tive usando essa quantidade de lúpulo apenas e isso já é um sinal, mesmo que a gente não estava usando a enzima em específico, mas a gente usou essa cepa que é a BRY que é dentre todas as que a gente tem no mercado, hoje é a que mais vai entregar beta-glucosidase dentro da própria cepa e cara, foi sensacional então vamos esperar, vamos torcer para que isso chegue logo e vamos lá, eu espero que vocês tenham gostado, foi um videozinho rápido aqui, estou gravando até de casa mas acho que é legal a gente trazer essas novidades do mercado e vamos torcer para que o quanto antes esteja aí para a gente fazer alguns testezinhos, beleza? Valeu, qualquer coisa, dúvida, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no vídeo deixa os comentários e compartilha com os cervejeiros para a gente ir crescendo nossa cultura cervejeira, tá bom? Valeu, um abraço!